A gente está agora, o próximo tema nosso aqui é o seguinte. Todo mundo viu aí, o Zanin foi indicado para o STF, teve a sabatina, ele foi aprovado e tal, ele é oficialmente, é ou será, não sei se já tomou posse, o novo ministro do STF, indicado pelo Lula. E o Lula vai ter outra vaga, da Rosa Weber, se não me engano. Eu ia falar uma coisa ruim aqui. Eu ia desejar que o Lula tenha mais vaga. É, que não se... Ele vai ter a Rosa Weber que vai se aposentar. Rosa Weber e outros. E aí, agora, o pessoal recomeçou aquela campanha idiota que tinha antes sobre a indicação da tal mulher negra mitológica para a vaga de ministro do STF. Então, tem um abaixo-assinado, né, Oriol? Tem, tem um abaixo-assinado. Mais de 200 acadêmicos e profissionais do mundo jurídico assinaram uma carta em apoio à indicação de Soraya Mendes. Olha que nome brasileiro. É o seguinte. Como a gente, o Chico já explicou, né, a gente vê, quando é para você colocar um golpista, um direitista, não sei exatamente qual é o histórico dessa Soraya, teria que pesquisar, mas quando você quer infiltrar alguém para esmagar os trabalhadores, ninguém melhor do que uma mulher negra, uma LGBT, etc. Alguém que possa ter um escudo, né, que não permita aí as críticas da própria esquerda e dos próprios trabalhadores. Se você estiver criticando ela, não, mas ela é uma mulher. Não, mas ela é negra e tudo mais. E aí, estão indicando ela, né, eles colocam que ela tem doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, ela é mestre em Ciência Política Federal do Rio Grande do Sul, ela pesquisa Ciências Criminais, já foi professora universitária, mas eles ressaltam. O que eles mais querem salientar é a importância real e simbólica de que chegue a mais alta corte brasileira, uma mulher negra, filha de uma empregada doméstica, que se fez advogada, professora doutora e pesquisadora sem jamais esquecer, e assim será no STF, para quem e para que serve seu conhecimento. Sei que é uma matéria linda, um negócio poético e tudo mais, mas quando você vai ver, o que é o notável saber jurídico que para a Folha de São Paulo, para a imprensa burguesa, o Zanin não tem? Essa é uma mulher negra. A gente teria que ver exatamente, porque eu não sei, quais que são as posições dessa Soraya, qual que é a proximidade dela com o Lula e tudo mais, mas eu imagino que não seja nenhuma. Eu imagino que não tenha nada muito notável, né, porque a gente não conhece... Ela escreveu o livro Criminologia Feminista, Novos Paradigmas e Processo Penal Feminista. Eu não li, eu não sei do que se trata, né, eu nem sei o que é Criminologia Feminista, alguém que... Já é meio medonho, né, Criminologia? Bom, mas aí a gente vê, né, ela não sei qual a relação que ela tem com o Lula, porque o Lula tem que indicar ela. Se for indicar uma mulher negra, indica uma mulher negra e aí do Movimento Sem Terra, tem danança do MST, um homem, mas alguém que tem aí uma autoridade também perante as bases que vai defender. Por exemplo, essa CPI do MST, se for pro STF, tem alguém lá do MST? Não, claro. Tem alguém lá. E aí, o que o Lula vai fazer? O cara não tem nem terra, vai ter diploma de juízo. Mas não precisa ter, né? O Lula pode ir lá e... Enfim, tem que passar pelo Senado. Mas, de todas as formas, é uma campanha aí pra encher o saco do Lula. Estão fazendo campanha já pela candidata dele. Eu não sei quem seria aí o segundo possível indicado do Lula, né? Sei que teve o Zanin, eu não sei quem. Em outubro o pessoal já tá enchendo o saco, né? É em outubro? Em outubro. Não, então, eles estão preparando aí. É, estão preparando. A gente precisa, pra além da discussão aí, né? A gente precisa ter claro que essa daí seria o indicado do Jorge Soros para o STF. Essa campanha aí é pra um indicado aí, mas vai ser alguém que vai estar submetido aí aos interesses do Jorge Soros e vai defender a política dele no STF. É isso que eles querem. A gente precisa ter claro isso daí. É isso que é o negócio da mulher negra no STF. É o indicado do Jorge Soros. Quer comentar, Nilce, essa questão? Então, assim, porque uma mulher, ela tá vindo de outra galáxia, ela tem superpoderes, por que que não pode ser um homem? Por que que não pode ser alguém que não tenha mestrado, doutorado? O Zanin não tem mestrado e doutorado. Mas daí, o que que é importante pro presidente da república nesse momento? O mestrado e o doutorado? Não, é a confiança que ele tem na pessoa que vai ser colocada lá no STF. Pronto, é o presidente quem decide. Agora fica esse pessoal pressionando, vai ser até outubro, né? Esse inferno aí de mulher negra e porque filha de não sei, da lavadeira, da diarista, sabe? Mas e daí? O que que isso confere à pessoa credibilidade de que ela vai estar ao lado do presidente da república? O que que adianta um presidente da república nomear uma pessoa na qual ele já sabe antecipadamente que não vai poder confiar? Porque se é indicada pelo Jorge Soros, se vem do partido, hongueira, né? E se é dessa classe aí horrorosa, identitária, não tem como ser de confiança do presidente Lula. Já basta os hongueiros que estão lá no ministério. É um ministério que só tem participante de ONG, tá assim, o Lula tá cercado por todos os lados de pessoas que ele não pode confiar. Ele tá sendo sabotado dentro do governo dele, assim, diariamente, por todos os ministros, sabe? Então, agora ele coloca mais um membro no STF, que é mais um hongueiro, e que vai lhe dar uma facada pelas costas, igual o Putin falou agora ali, tá, entende? Então, ele não tem que indicar ninguém só porque tem mestrado e doutorado. E muito menos porque é mulher negra. É. Então, outra coisa, no MST, se for procurar, tem gente formada, sim, em direito, em diversas áreas. Eles saem do acampamento e o movimento, né, as cooperativas, financiam a pessoa para estudar e a pessoa volta para o movimento para estar defendendo, né, o movimento dentro da área que ele se formou. Eu sei de alguns casos, assim, sabe? Se formou em economia, se formou em direito, né? Se procurar bem procuradinho, você vai encontrar gente bem capacitada dentro do próprio MST, que para mim até seria o mais recomendável mesmo, assim, sabe? O importante é a credibilidade e a confiabilidade. Diploma não confere nada disso para ninguém.